O Serjão é o cara que... O Serjão... Pô, cara, fui abrir minhas DM uma vez e o Serjão tava me xingando pra caramba. É, meu? O cara que... Nossa, esse foi um plot twist. Plot twist. Eu não esperava. Ele assistiu um 01 que ele não ficou muito feliz. E ele tava bem pistola ali. Eu não imagino o Serjão pistola. Era um de OVNI, mas era de zoeira, pô. A gente tava de... De coisa de alumínio. De alumínio. De chapéu de alumínio. Porque eu sei a ciência do... Do Search for Extraterrestrial Intelligence. Então não era esse o intuito do programa. O programa era zoeira. E ele ficou bem pistola. Caramba, cara, que loucura. Não dá pra imaginar o Serjão, putaz. Foi engraçado. Nem, eu nem briguei. Eu nem xinguei de volta, nem escondi nada. Eu dei risada. Mas ele tava bem de volta. Não, eu nem falei nada. Eu só li ele tava muito pistola. Eu falei, acho que ele não entendeu o que era a Globo. Acho que ele falou, pô, onde é que a Globo tá com a cabeça de desinformar, entendeu? Isso não é científico, pô. Tchau.